Muito boa noite. A gente tem alguns assuntos que são curiosos, que, sabe, na vida cada coisa tem um mazal dela, a sorte dela. A Hamim conta pra gente isso. Por conseguinte, a gente vê isso muito claro, a gente vê que até assuntos tópicos abordados também tem um mazal deles. Cada assunto tem o seu mazal e tem um dos assuntos que tem um mazal que ele está em alta, está em ascendência. A gente for olhar nas prateleiras das livrarias digitais ou não, existem sempre tópicos que ocupam as prateleiras das livrarias. Tem autoajuda, ciências, cada tem muitos tópicos diferentes nas livrarias. ficção, mas, indiscutivelmente, um dos tópicos que veio com mazal crescente e vem ganhando espaço cada vez mais nas livrarias virtuais ou não virtuais, obviamente, mais uma vez, é um tópico chamado simcha. Simcha quer dizer alegria, ou satisfação, ou felicidade. Na verdade, o conceito de simcha, mais uma vez, é seja feliz, viva feliz em casa, seja uma pessoa feliz no trabalho, and so on. E nós vivemos, meus queridos, a procura da simcha. Todo mundo quer estar bem. Uma das coisas mais gostosas do mundo que existe é quando alguém vê uma criança, um bebê, adulto também, mas especificamente um bebê, e aí, de repente, a gente olha para aquele bebê e tenta lembrar, vivenciar esse momento junto comigo, encosta no lábio dele ou dela, e o bebê, de repente, dá um sorriso. A pessoa fala, olha, ele sorriu para mim, tira uma foto. Na verdade, não é nada mais, nada menos do que, naquele caso, um instinto, né, porque mexeu no lábio. Mas só o fato do bebê sorrir, mesmo que o sorriso ainda, no começo, nenhum sorriso por estar feliz, mas é algo agradável. Quando a gente se encontra numa foto, a gente vê uma foto que a gente procura nós mesmos. Quem te vê na foto em nós mesmos, será que eu estava bem? Será que eu estava sorrindo? O sorriso é algo que define muito a pessoa. A simchá é algo muito precioso nos olhos de cada um de nós. Na verdade, a gente precisa estar samer, porque, de fato, diferente do gato, a gente só tem uma vida. O gato, eles falam que tem sete, não sei, mas a gente só tem uma vida. E nessa vida, a Shem pede para a gente, viva bem. A Torá fala para a gente, viva bem. Seja samer, seja feliz. Quando a gente fala sobre simchá, que é o tópico de hoje de Bezerat Hashem, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, sempre, é o seguinte. Quando a gente vai no supermercado, por exemplo, e a gente fala, eu quero arroz, eu quero um chocolate, eu quero feijão. Na verdade, a gente precisa saber o que a gente está pedindo para poder receber aquilo. Se a pessoa vai no supermercado, ele vai para os Estados Unidos, ele não sabe falar rice, quer dizer arroz, ele pede outra coisa, óbvio que ele não vai receber o que ele está pedindo. A gente vive a nossa vida à procura de simchá. Show. Ótimo. E a Shem quer isso. A pergunta, primeiro, para a gente começar, queridos, é o seguinte. Qual que é a definição de simchá? Porque se eu não sei o que eu estou pedindo, se eu não sei o que eu quero, muito difícil atingir isso que eu nem sei o que é. Na verdade, o que é simchá? Sabe que eles contam até que dinheiro, não dinheiro, eu não gosto muito desse assunto, porque acho que tem coisas tão mais importantes que a gente pode chegar, mas eles falam que até que, olha, se dinheiro traz felicidade ou não, então, de repente, alguém conta que, para mim, dinheiro não traz felicidade. Então, o fulano que estava do lado dele falou, olha, se dinheiro não te traz felicidade, então, manda o teu para mim. Me dá o teu. Óbvio que a gente vive num mundo material. A Kadosh Baruchu colocou a gente no Lamazé, feito de carne e osso, a gente precisa comer, precisa beber, precisa se divertir. E, na verdade, o conceito monetário e financeiro, ele é necessário, isso é indiscutível. Agora, a pergunta é, como nós definimos simchá? É difícil. Para cada um, talvez, simchá seja algo diferente. Mas o mais importante que eu queria abordar nesse comecinho do Shur é que tem que ter alguma definição, que alguma vez na vida a gente tem que ter pensado. Porque é muito difícil ir no posto e pedir para o frentista colocar álcool e ficar chateado que ele colocou álcool. Ah, eu quis dizer gasolina. Você pediu álcool, você vai colocar álcool. Se a gente não sabe a definição, é muito difícil a gente procurar, a gente chegar lá em algo que a gente não tem certo o que é isso. O que é simchá, na verdade? Então, vamos tentar, juntos, definir um pouquinho para a gente poder desenrolar o Shur. Na verdade, eu me lembro que uma coisa que me chama muito a atenção, que numa geração, queridos, que a gente acaba sendo muito externo, superficial, roupa, propaganda, tudo isso aqui é parte externa da pessoa, muito pouco, às vezes, a gente dá o foco para dentro de cada um de nós. Que tipo de óculos ela veste, que tipo de roupa ele veste, que tipo de marca ele tem, quantas reformas ele fez na casa dele, são coisas que são protótipos importantes, que festa ele fez com a decoradora, buffet, são coisas externas. A gente não costuma olhar muito nessa geração para nós mesmos dentro. Mas, por outro lado, é incrível, é fascinante, como que o fato que a gente procura simchá, isso mais do que tudo mostra quanto a gente está em touch com o nosso interno. Porque simchá é algo interno da pessoa, é um sentimento, é uma emoção. O contrário de simchá é atzvut, tristeza. Tristeza, quando eu falo em tristeza, para mim, me lembra a palavra vazio. Então, se a gente for do oposto, fica mais fácil de definir, nesse caso. Quando alguém se sente triste, é porque ele se sente vazio. No caso, sem propósito. Sem foco. Triste. Sabe que quando a gente vê uma pessoa que ele é elogiado, por exemplo, pelo patrão, pelo rave dele, pelo professor dele, cada um no âmbito que vive, essa pessoa volta para casa e fala, uau, sabe quem me deu uma palavra boa? Sabe quem notou alguma coisa legal em mim? E ele volta feliz, ela volta feliz. Por quê? Porque é interessante, quando a pessoa vive sem propósito, ninguém nota ele, essa pessoa, pelo menos é o que ele acha, então essa pessoa vive triste. Quando a pessoa vive, meus queridos, e alguém me falou, alguém me deu um elogio, isso mostra, alguém está olhando para mim, eu tenho um pool, um play aqui nesse mundo. tristeza é viver vazio, é viver por viver. Deixar os dias de semana passarem para chegar no fim de semana, para comer um hambúrguer com batata frita na frente da televisão. Viver de verdade é curtir os sete dias da semana, inclusive, óbvio, fim de semana. Mas preste atenção, alguém que tem objetivo, essa pessoa vive feliz. Importante pensar sobre isso um pouquinho, eu explico melhor o que eu quero dizer. Eles contam que uma vez, tinha um indivíduo que ele tinha uma viagem muito importante para fazer, ele ganhou na loteria lá no Japão, comprou o bilhete, passeou, voltou para São Paulo, e de repente ele percebe que, quando ele estava lá no Japão, ele jogou a loteria, voltou para São Paulo e ele ganhou o bilhete do Japão. Óbvio que ele tinha que ir até lá para recolher o bilhete, viagem longa, mas para ganhar uma mega-sena made in Japan vale a pena. Esse indivíduo foi lá, no aeroporto, sem avisar ninguém, chega lá no aeroporto, sem cobrar passagem, e fala, olha, eu preciso de um bilhete em São Paulo para ir para o Japão. E falam para ele, olha, Habibi, a gente não tem. Ele fala, olha, eu, business? Ele falou, não tem, primeira classe. Não temos, o avião está lotado. Aí ele fala, eu preciso muito ir. Ele fala, olha, a gente sente muito, mas a próxima vez você compra o voo, mas essa vez não dá, você pode, talvez, na semana que vem, no próximo voo, dizer, eu preciso ir hoje. Ele foi, voltou e tal, aí o gerente aparece lá, fala, o que é toda essa comoção aqui na fila? Ele fala, olha, ele quer comprar uma passagem, a gente não tem e não tem o que fazer. Ele está começando a causar aqui. De repente o indivíduo fala com o gerente, o gerente fala para ele, olha, você pode ir no lugar lá onde senta a aeromoça, naquela cadeira lá, que dobra e tal, e não tem muito. É o que a gente tem para te oferecer, como uma exceção de regra, é o lugar fixo lá, que é permitido você viajar, mas é só isso. Ele fala, tá bom, fala, olha, você vai ter que pagar o preço da primeira classe. Fala, mas como é isso? Ele fala, olha, se você quiser, essas são as condições. O indivíduo vai lá, paga a primeira classe, para sentar naquele lugar lá da aeromoça, que é meia cadeira, que todo mundo já viu lá atrás do avião, ou às vezes lá na frente. E aí, de repente, a gente dá uma olhada para a foto daquele homem e a gente vê ele durante o voo inteiro feliz, sorrindo. E o indivíduo que está do lado dele, que viu essa comoção toda, viu que ele pagou primeira classe, viu que ele não foi na primeira classe, viu que ele está sentado no pior lugar possível, pior do que econômica. Então, eu vou perguntar para ele, olha, o que está acontecendo aqui? Como é que pagou mais, recebeu menos e está feliz? Mas, óbvio que ele está feliz. Por quê? Porque ele não está nem aí com o voo. Esse homem, que está indo com o propósito de pegar um voo de 25 horas, que é longo demais, mas espera aí, comparado com a mega cena que eu vou receber lá do outro lado, isso é tipo, é pouco. Uma pessoa, volto, que tem objetivo, essa pessoa vive sentado, às vezes, no banco da aeromoça em alguns momentos da vida, mas ele não está olhando para cá, agora. Ele está olhando para o objetivo dele, o objetivo dele é muito maior, muito mais impactante. Nesse caso, quando se fala de simchá, se fala de ter um objetivo na vida, ter um propósito. Qual o propósito? Não é para hoje, mas algum propósito a gente tem que ter. E esse propósito, queridos, ele é redefinido conforme o tempo vai passando. A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai tendo mais experiências na vida. A gente sempre pode redefinir esse propósito, mas algum propósito a pessoa tem que ter. Qual é a definição de simchá para mim, para nós? Cada um tem uma definição diferente. Sem definição, difícil a pessoa ficar feliz, meus queridos, por quê? Porque ele não sabe onde ele quer chegar, então se ele pedir arroz no supermercado, ele não pode ficar chateado que não deram feijão, porque foi isso que ele pediu. Simchá é ter um porquê. Sabem que hoje tem algo muito curioso que a gente pode fazer. Tem inteligência artificial. E outro dia eu estava na escola, eu queria usar para uma atividade com os alunos, então comecei a me debruçar um pouquinho para aprender um pouquinho. Chamei alguém que sabe mais do que eu, da parte de tecnologia, para me ensinar como funciona esse conceito de, não de inteligência artificial, que isso a gente tem que sempre aprender, mas em específico ilustrações. Então eu fui lá fazer uma ilustração, você escreve lá um menino brincando na praia, aparece um desenho e você vai, ele faz o desenho que você pedir para ele. E como que a gente definiria, se a gente colocasse na inteligência artificial, vale a pena fazer isso, o que a gente escreveria simchá, pessoal? Se a gente escrevesse a palavra simchá, alegria, ia aparecer a palavra alegria desenhada, que não é o propósito. Mas como que a gente definiria isso um pouquinho mais, se a gente fosse esmiuçar um pouquinho mais? O que você pediria para a inteligência artificial desenhar para você? Um menino na praia? No barco? Alguém com aquelas fotos maravilhosas de perfil de WhatsApp de uma praia paradisíaca? Alguém tomando limonada on the rocks? O que quer dizer simchá? Normalmente as pessoas definiriam, olha, tranquilo, já numa nás, fazendo o que eu quiser, no momento que eu quiser, só sol, sombra e água fresca. Pessoal, isso é conforto, digno e merecido. Mas, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente confunde conforto com simchá. Aquele indivíduo que viajou no avião, desconfortável na cadeira da aeromoça, pagando o preço da primeira classe que a gente mencionou há pouco tempo atrás, ele estava feliz? Estava. Confortável? Zero. O conceito de conforto e simchá não necessariamente estão atrelados. Às vezes, me parece que a gente nem sabe o que de fato deixaria a gente feliz. A gente vai de uma música para outra, sabe, hoje é muito, antigamente, quando era pequeno para mudar de música, tinha fita cassete, fita cassete para mudar, tinha que apertar stop, quem é da época, forward, para ir para frente, parar e terrilim para ver se acerta a música certa, porque não dá para saber que música que estava. De repente, hoje a gente muda de música 10, 20, 30 vezes até achar música. A gente muitas vezes o estar feliz é não estar aqui, mudar de música, é ir para outro lugar, é mais uma viagem. Mais um minuto, onde é a nossa simchá? Essa é a pergunta. O confortável? Talvez seja, mas eu acho que não. Eu sempre me lembro que o conceito de confortável, tranquilex, como eu falei para vocês, tente imaginar mais uma vez, desenha, inteligência artificial, coloca no Google, o que você desenharia como uma pessoa feliz? O que você escreveria lá para a inteligência artificial te desenhar? Sempre que se fala de conforto, eu me lembro de um exemplo que eu estudei em Baltimore, e o irmão do Rosh Chivah, da época que eu estava lá, Rav Weinberg, o irmão dele era Rav Noah Weinberg. O nome do Rosh Chivah de Baltimore, na época, era Viacov Weinberg, e o irmão dele, Rav Noah Weinberg de Echatora, um homem gigante, pensador, inteligentíssimo, dentre outras qualidades. E Rav Noah Weinberg sempre costumava dizer um exemplo muito interessante, ele vem a Neshiva às vezes falar, ele falava o seguinte, olha, quem que mais dá dor de cabeça para os pais? Um filho, uma filha, no bom sentido, tem que acordar, tem que pagar contas, leva para a escola, traz, o menino é suspenso, então tem que ir lá na reunião, e tem um monte de coisas legais e mais ou menos faz parte da vida. Então, quem mais causa o esforço dos pais, o desconforto, vamos chamar em algum momento, são os filhos. O pessoal, nem que pergunta a Power, ele fazia logo o seguinte, qual é o maior prazer que os pais têm? Os filhos, né? Então, ele costumava dizer que prazer e conforto não são antônimos, não são opostos. Normalmente costuma dizer, olha, eu estou cansado, eu estou me esforçando muito, eu não estou feliz, quando eu puder descansar, eu fico feliz. o conceito de esforço e conforto não é o contrário de felicidade, de simchá. Fato é, o exemplo dos filhos. Exemplo do avião que eu mencionei anteriormente. Hashem conta pra gente no Navi, Adam, Le'amal, Yulad. Quando Hashem criou a pessoa, ele criou a pessoa com uma necessidade. Qual a necessidade que Hashem criou a pessoa? Assim eu entendi esse passo no Tanakh, Adam, Le'amal Yulad. O homem, o ser humano, a mulher, nasceu com a necessidade de produzir, de se esforçar, trabalhar. Trabalhar deixa a pessoa bem. O ócio, o não fazer nada, o não ter um propósito deixa a pessoa mal. E o trabalho sem propósito também não atinge a simchá. Por quê? Porque tem que ter algum objetivo. Perguntem pra alguém que gosta de fazer ginástica. Eu gosto de fazer ginástica, então, mas pode ser qualquer exemplo. Pergunta pra uma pessoa, olha, quanto você correu agora? Você vai te falar, eu corrii 20 quilômetros, está acostumado a correr, talvez essa distância, esse percurso. Ele volta cansado ou não volta? Permitam, acabado. Feliz ou não, mais feliz do que todo mundo. Fora o que a ginástica que é importantíssima, mexe, serotonina, etc. no cérebro, mas o mais power de tudo é que o esforço, o exercício, o esforço, o ir atrás, o acordar cedo, não tira a simchá. Esforço. Desconforto e simchá não estão desconectados um do outro. O pessoal pode se esforçar, estar desconfortável e estar feliz. Propósito é o que vinga. Pergunta pra alguém que trabalha com business, pessoal. Alguém que trabalha e ele tem um propósito, quero crescer uma empresa em 12% esse ano, quero aumentar mais vendedores, atingir mais aqueles clientes. A pessoa viaja, volta, dorme pouco. essa pessoa tem um propósito. Ele pode estar cansado fisicamente, mas não é o cansado de vazio. O vazio é a tristeza, o preenchido talvez seja a definição de simchá. E mais uma vez, com o quê? Pode ser com alguns com dinheiro, alguns com fama. Tanto faz, porque isso a gente tem que, ao longo, ir redefinindo, mas tem que ter um por quê. E a gente precisa pensar sobre isso. O pessoal pode estar cansado fisicamente, mas mais vivo do que nunca. Depende de ter um propósito. Esses pensamentos são mega importantes para a gente saber o que a gente está procurando. Eles até contam que uma pessoa um dia chegou para o pai dele e falou, pai, como que eu faço para viver para sempre? Já uma pessoa na idade de casar falou, pai, como é que eu faço para viver para sempre? E aí o pai dele falou para ele, você quer viver para sempre? Casa. E aí o filho olha para o pai e fala, tá bom, já estou na idade, ok, mas só uma pergunta, pai, casar faz a gente viver para sempre? E aí o pai vira para ele, não, não, filho. Ele fala, então pai, o que adianta? Ele fala, não, não, casar vai fazer você mudar de ideia de viver para sempre. Ou seja, muitas vezes a gente tem alguma coisa que a gente procura, mais um minuto, é isso mesmo que a gente quer? O conceito do casamento era só uma piada. E na verdade é o seguinte, a gente procura simchá, mas não é exatamente isso, a gente quer um make-up para isso, a gente quer viajar, óbvio que pode viajar, a gente quer sair e comer fora, a gente quer reformar a casa, a gente quer trocar de carro, mais um minuto. Isso é um conforto, isso nunca vai ser a simchá. Parece que até é, pode durar um dia, às vezes o prazer durou uma semana, depois fica velho, o cheiro de novo sai e aí acabou, volta na rotina. Isso não é simchá. A única forma da pessoa atingir a simchá é a pessoa parar, pensar consigo mesmo. O que que pra mim é simchá? O que que me deixaria feliz de verdade? Gostaria de dar um passo com vocês pra frente e ver um dos obstáculos interessantíssimos pra que a pessoa não tenha simchá. A gente falou até agora como que a pessoa pode começar a pensar o que que é simchá, mas um dos obstáculos que eu acho que remove a pessoa de ter a simchá e acho que tirando isso a pessoa já tá com 90% do caminho andado é o seguinte, ter um curso de rinur e dentre outros que eu tô aprendendo, um curso de dois anos de duração e durante o curso foi mencionado um mefareixo, um conceito que pra mim me chamou muito, muita atenção, foi procurar um pouquinho e é uma outra forma de olhar pro chumash e um approach novo pra simchá. Olhem que interessante, Avraham Avinu, mesma história de sempre, um approach completamente novo. Avraham Avinu tem um filho pra casar, o filho dele é chamado Yitzhak, só que na verdade Avraham Avinu agora precisa casar esse filho e ele próprio não vai casar o filho, por quê? Ele manda Eliezer, porque Avraham Avinu próprio não vai procurar um shidur pro filho dele. Óbvio que tá escrito no chumash, se não é óbvio que fica agora, vê Avraham Zaken, Avraham Avinu estava de idade e ele não conseguia se locomover longas distâncias pra ir procurar um filho, se não certeza que ele teria ido. Manda Eliezer. Eliezer logo pensa consigo mesmo e fala pra Avraham Avinu, olha Avraham, em vez de eu ir procurar um shidur pro seu filho Yitzhak, tem uma solução, vamos apagar o hotel, vamos chamar o Uber Black, pegar um camelo, me levar pra lá, toda aquele, né, e semanas, meses e voltar, deu simples. Olha, o que você tá procurando? Uma filha? Uma menina pra casar com teu filho? Deu. Eu, Eliezer, tenho uma filha e eu sou o seu mega assessor, você confia em tudo para comigo, pronto, não precisa nem ir pra lá. Mabruc, hoje é noite noivado, minha filha tá aqui, casa com seu filho Yitzhak. Avraham Avinu vira pra ele e fala, olha, Habibi, assim tá escrito, em Arur, mit da Bek be Baruch, você é Arur, você é, me permitam, tá escrito, amaldiçoado, descendente de Knan, que foi amaldiçoado lá por Noach, lá atrás, por uma razão específica lá que aconteceu em Noach, então, você é Arur, amaldiçoado, e eu sou Baruch, eu sou abençoado, sou filho de Shem, então, não dá pra quem é Arur, se juntar com alguém que é Baruch, quem é amaldiçoado, não junta com quem que é abençoado. Beleza, pronto, no caso, Eliezer entendeu e foi procurar uma menina que, no caso, depois era de ficar e a história, como todo mundo já conhece. Pessoal, paus, olha que interessante, pense um minuto comigo. Um minuto, eu sou Arur, você é Baruch? Tenta imaginar se a gente chegasse pra um funcionário e falasse isso hoje. Eliezer era o funcionário de Avraham Avinu. O que ia acontecer? Fala pra ele, Habibi, não vai rolar porque você é descendente de Canan, você é Arur. Halas, acabou, done. Nem tenta. Pessoal, o que ia acontecer? Certeza que, hoje em dia, no question, processo trabalhista, pensem de verdade comigo. É nóis. Ia ficar milionário, ia ter lotado de advogados pra ir. Avraham Avinu era bilionário. Ia ter fila de advogados pra processar Avraham Avinu em prol de quem? De Eliezer. Avraham Avinu ia chegar, se Eliezer chegasse em casa e contasse isso pra esposa, certeza. Ela ia falar, olha meu, terapia, vai pra terapia e o terapeuta provavelmente ia falar pra ele o quê? Olha, você tem que impor seus limites, como ele fala assim com você, você cuida tudo de Avraham Avinu que de verdade, você cuidou tudo com o maior carinho. Ele fala assim com você, em Narur, me dabek bebaruch, você é amaldiçoado e não pode casar com ele? Absurdo. O que que Eliezer fez? Eliezer falou o seguinte, ok, Avraham Avinu, entendi, Nimshi, vambora, pegou o burro, foi procurar uma menina para Itzhak. Pessoal, estrondo, dia seguinte, Eliezer pega o camelo, vai, anda, horas, dias, calor, deserto, procurar uma moça, ele vai com a maior fidelidade possível ao seu patrão. Qual é a maior prova do mundo disso? Durante toda a história que Eliezer conta e se depara e conta a história e explica quem ele era para os pais de Ilifká e familiares de Ilifká, em nenhum momento aparece a palavra meu nome Eliezer. Quem é você? Diz Eliezer, Eu sou escravo de Avraham Avinu. Em nenhum momento ele fala eu sou Eliezer. Ou seja, Eliezer entendeu 100% o que? Habibi, não sou eu, eu estou vindo agora como mensageiro dele. Eu entendi, meu patrão falou que eu sou Arur, amaldiçoado, porque eu sou descendente de Kinnan, que foi amaldiçoado por Noah, no question, Tanuchumash, e ela é Baruch, e Itzhak é Baruch, eu preciso procurar alguém que também é Baruch, que é abençoado. E comigo não vai rolar, Dan, pessoal, o link é interessante. Qual é o ensinamento que tem aqui? Logo depois disso, Eliezer, quando chega na casa e entra na casa dos pais de Ilifká, falam para ele, Bo Beruch Hashem, venha abençoado de Hashem. Mas um minuto, peraí, um minuto, Eliezer, ela era Arur, amaldiçoado. Então o que quer dizer Bo Beruch Hashem, abençoado de Hashem, ele não era amaldiçoado? Pessoal, olha que interessante, procurei um pouquinho, isso aparece no Rumash de Bereshit, capítulo 24, Passuc 31, olhem que power, meus queridos. Um dos comentaristas no Rumash, que talvez não seja tão famoso, mas eu procurei bastante sobre esse Passuc, chamado Radar Zekenim, ele foi de autoria dos Balea Tosafot, os que escreveram Tosfot, Nagmarah, então, escreveram também esse comentário, chamado mais uma vez, Radar Zekenim. Sobre esse Passuc, Bo Beruch Hashem, venha abençoado de Hashem, e fiquei com a pergunta que Eliezer era amaldiçoado e não abençoado, diz, esse comentário a Radar Zekenim, o seguinte, Eliezer Hayak Nan, Eliezer era de Knan, amaldiçoado, venikra Arur, e ele era amaldiçoado, porém, termina o comentário dizendo o seguinte, vekara o Baruch, ele se chamou, foi de Arur para Baruch, abençoado, foi de amaldiçoado para abençoado, Lefiche Shemesh Avraham Benemanut, pessoal link power, porque ele trabalhou Avraham Avinu com fidelidade, o que isso quer dizer? Que Avraham Avinu falou para ele uma coisa, ele falou, entendi, eu recebi, eu não sirvo para esse posto, minha filha não serve para o seu filho, halas, acabou, ele foi fazer a shlichu dele, e mais uma vez, mais uma prova para isso, que em nenhum momento ele fala, eu sou escravo, meu nome é Eliezer, ele fala sempre, eu sou escravo de Avraham Avinu, o que isso tem a ver com Simcha, pessoal? Avraham, Eliezer foi de Arur para Baruch, como? Assim disse o comentário do Tossot, como? Porque ele entendeu o seu local, ele entendeu o seu quadrado, ele entendeu o porquê a Shem lhe colocou aqui no Olamazé, fico pensando comigo mesmo, o que isso tem a ver com Simcha? Tudo. Uma das lombadas, um dos empecilhos para Simcha é o seguinte, muitas vezes a gente fica pensando, óbvio que sem querer, mas acontece, a gente tem centenas, plural, de pensamentos diários na nossa cabeça que a gente conversa cada um com nós mesmos. E a gente fala, olha, eu sou assim, meus amigos, minhas amigas, e a gente começa a pensar socialmente, presta atenção nos exemplos que eu pensei bastante, religiosamente também, financeiramente, fisicamente, porte físico, familiarmente, e aparece uma nuvem no gibi. Se eu fosse fisicamente, socialmente, um deles, ou todos, financeiramente, religiosamente, religiosamente também, tá, faz questão de, da tônica aqui, familiarmente igual ele ou ela. Carro dele, se eu tivesse o carro dela, se eu fosse magra que nem ela, se eu fosse forte que nem ele, se eu pudesse, se eu tivesse filhos educados que nem ele ou ela. Eliezer entendeu o seguinte, eu sou Arur, ele é Baruch, acabou. Eu não quero ser Baruch porque Hashem não me colocou para isso no mundo. E acabou, eu entendi que minha filha não serve para ele. o segredo da Simcha não é ficar, esse sou eu, não tenho o que fazer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, a pessoa entendeu porque ele veio para o mundo e não querer ser o outro. Muitas vezes, a razão da pessoa não atingir a Simcha depois que ele já sabe o que é a Simcha, como a gente falou no começo do Senhor, é a pessoa sempre estar olhando se eu fosse o outro, se eu fosse a outra, se eu tivesse o outro, se eu fosse mesmo em Torá. se eu conseguisse entender Agumará, Urash, fazer tantos teirim igual a ela ou ele, ler hebraico, não interessa. Hashem colocou a gente hoje assim, quer melhorar? Se esforça. Se conseguir melhorar, ótimo, se não é porque Hashem não colocou a gente para isso no mundo. E é incrível, pessoal, qual foi a transformação de Eliezer, ele foi de Arur para Baruch, porque uma pessoa que entende que Hashem colocou ele no mundo para isso, Hashem pode até falar, olha, agora que você entendeu, eu posso te dar uma coisa maior. Mas não tente procurar outra coisa, tente ser aquilo. Hashem transformou Eliezer de Arur para Baruch, Baruch Hashem, como a gente viu no comentário do Adarzequimim. Por quê? Quem entende o porquê ele veio no mundo, qual o propósito? Hashem fala, Habibi, pronto, agora eu posso te dar um upgrade. Avraham Avinu tanto confiou em Eliezer, algo impactante isso, Powers isso demais, que depois que ele falou para ele, você é Arur e eu sou Baruch e não dá para juntar um com o outro, Eliezer falou, tá bom, e Avraham Avinu falou, ok, o que você escolher de menina para o meu filho, eu estou em. Eu procurei no Humash, eu não me lembro em nenhum momento de quando Eliezer trouxe Rivkah para casar com Yitzhak, não me lembro em nenhum momento que Avraham Avinu passou com uma checklist ou deu uma assinatura. Yitzhak viu Rivkah e depois eles casaram. Avraham Avinu não deu nenhum ok, não fez nada, por quê? Porque Avraham Avinu confiava tanto em Eliezer que ele falou, o que você trouxer para mim está bom. Uau! Mas a tal ponto, sim, por quê? Porque ele entendeu que Eliezer sabia qual é o lugar dele. Ele sabe qual é o lugar dele, não está procurando como se projetar sobre os outros. Então, o que você trouxer para mim, você é uma pessoa tão perfeita que entende o seu macomo, o seu local, por conseguinte, Hashem falou, está fácil agora, Avraham Avinu falou, eu posso, o que você trouxer, eu confio para que seja a segunda das matriarcas de Benensei. Uma das coisas importantíssimas que existe é cada um de nós reconhecer quais são os nossos quatro Amot. Quer dizer, cada um tem quatro Amot, vamos chamar assim, o espaço dele e cada um tem um espaço diferente. Fato é, dizem Rahamim para a gente, cada um nasce em uma família, cada um nasce em uma situação, em inúmeros pontos e esse ponto que a gente nasce na situação que a gente nasce é porque Hashem define o que isso é bom para a gente. Não só isso, o pessoal, que sem isso a pessoa não conseguiria fazer Avodat Hashem que Hashem espera dele. Eu vi uma vez no livro do Ravob Aleixur faz mais de vinte anos, ele traz um passuco muito interessante, na verdade é um passuco com Rashi, é algo assim, parece que está na cara, mas eu nunca tinha percebido e foi ele que apontou isso. No Parashat Itro, Perek Yut Tet, passou Krav Bet, 19 e 22, logo antes de Hashem dar a Torah para Benes Israel, está escrito o seguinte, Vegam Akonim, mesmo Akonim, quer dizer, quem estiver perto do Har Sinai, cuidado para não se aproximar demais, Itkadashu, sejam Kudoshim, Kudoshim é santos. Está falando antes da autóloga da Torah que a pessoa não podia se aproximar do Har Sinai, só Moshe Rabbeinu entrou lá, o resto tinha que ficar atrás da separação daquela faixa que não podia se aproximar do Har Sinai demais. Mas a palavra que está escrito lá, as palavras é Vegam Akonim, mesmo os Akonim que são pessoas mais elevadas, por algumas palavras, e o Pasuk termina dizendo Itkadashu, eles têm que se santificar. Rashi diz, o que quer dizer Itkadashu, vem da palavra Kudoshá, a santidade, Yumesu Manimleit Yatseva Amdan, diz Rashi que eles têm que estar prontos para ficar no lugar deles, quer dizer, não se aproximar do Har Sinai, porque se tocasse no Har Sinai, tinha voltagem muito grande, a pessoa Lola e não morria no momento da Autorga da Torá, só Moshe Rabbeinu podia entrar lá. Mas Ravoube fala que aqui tem um segredo power, a palavra Vegam Akonim Itkadashu, eles têm que se santificar de Kudoshá, que tem um segredo que não pode se comportar como alguém como alguém que não é Talamita e vice-versa, a pessoa precisa saber qual o local dele. Ah, mas vou na sinagoga e me deixo chateado porque fulano senta na primeira carteira, na fileira, e eu sento na terceira. Porque por qualquer razão, seja de sabedoria, seja financeira, ele merece sentar na frente e a gente não. Pronto. Ah, mas não existia mais. Kudoshá, mesmo santidade, meus queridos, diz Rashi pra gente qual definição de Kudoshá tem que enquadrar esse Rashi. A pessoa tem que estar pronta pra agir conforme o posto que Hashem lhe deu as of today, hoje. Muitas vezes o problema da falta de Simcha, ele acontece, porque, mais uma vez, sem querer, ou, incentivamente, a pessoa para e ele começa a olhar o campo do vizinho. Não é porque a grama do vizinho é mais verde, não estou falando isso. Estou falando que a pessoa tenta viver a vida do outro ou da outra. Minuto. Kudoshá quer dizer viver a nossa vida. Simchá é obrigatória pra que a pessoa tenha Simchá, é a pessoa olhar pra quanta coisa legal ele tem e Hashem deu pra ele e viver conforme os kelimas, as ferramentas que Hashem deu pra ele. E como que nossa mente viaja? É incrível, é incrível. É incrível quantas vezes a gente olha alguém e já começa a se projetar. É incrível, em frações de segundos, se eu fosse ele, se eu tivesse o carro dele, se eu tivesse o posto dele, se eu tivesse o posto dela, onde eu estaria? hoje, pessoal, que a gente tem o conceito de mídia social e a pessoa consegue viver toda a vida da pessoa. Na verdade, antigamente, a pessoa precisava imaginar, hoje não precisava imaginar, é só ver, só abrir as mídias sociais e ver toda a vida de outra pessoa. Se eu fosse aquela atriz, se eu fosse aquele ator, se eu fosse aquele rave, se eu fosse aquele... Cada um perto do que ele faz. E a pessoa, na verdade, tem toda a vida da outra pessoa nas palmas da mão. É incrível, é incrível, quando, sem querer, o nosso cérebro já começa a transbordar, a falar, eu podia estar lá, podia ser eu, por que não sou eu? O job de uma pessoa, que no caso era Eliezer, a gente traduz pra gente, que no caso, ele era Arur, ele recebeu sobre si, eu sou Arur, eu sou amaldiçoado, não tenho nada a ver com Isaac. E pessoal, lembrem qual foi o bônus de Eliezer, Bo Beruch Hashem, quando a pessoa entende quem ele é, ele vive, Hashem transforma ele em Baruch. Por quê? Não só que o Arur vira o Baruch, porque pensando, que surgiu um flash agora, que a maior bará do mundo é a pessoa entender para o que ele, nós, eu, vim pro mundo. Pessoa, não existe Arur, a pessoa vira Baruch, vira abençoado, por quê? Porque a pessoa sabe, esse é o meu métier, pra isso que eu vim pra cá. O que um encanador faz com estetoscópio? O que um médico faz com uma furadeira? Cada um com o seu métier. Não é à toa, meus queridos, que tem algo assustador pro bem. Eliezer foi um dos únicos homens que entrou vivo no Ganaéden, com corpo. Pessoal, o Rahamim conta pra gente, Eliezer, novidade, foi um dos únicos homens que entrou vivo no Ganaéden. Por quê? Ele reconheceu para que ele veio pro Ramazé. Ele não queria ser Itzhak. Queria casar filha dele. Menor que ele entendeu que ele não dá mais, acabou, tchau. Tirou literalmente o cavalinho da chuva no português, claro. Feliz Sameach, quando a pessoa, muitas vezes, sabe que a gente, muitas vezes, quando a pessoa vai pegar o avião, e ele pega a trânsito na marginal pra chegar no aeroporto, não consegue chegar no aeroporto, ele perde o avião, fica chateado. Quando ele fica feliz, dia seguinte, ele abre o jornal e vê que o avião caiu. Ele acorda dançando. Óbvio que a chama não vai derrubar aviões nem ferir pessoas pra cada vez a gente fique feliz. Mas, se a pessoa entendesse que, não só quando ele deixa de vender pro cliente, ele fica chateado que o cliente não quis comprar dele, depois ele descobre depois de tanto tempo que era lojas americanas e faliu, opa, ainda bem, olha como a chama é bom. Às vezes, a gente não consegue ver tudo e a chama não mostra tudo pra gente, não faz falir companhias grandes ou cair aviões. Quando a pessoa entende que tudo é projetado por Hashem, quando a pessoa se esforça e ele, depois de se esforçar, entende que Hashem tem uma gachá para ti sobre tudo, pessoal, é a coisa mais feliz do mundo, não tem como não estar feliz. A pessoa vive, olha a vida de uma forma tão mais feliz e saudável, é incrível, porque alguém que tem simchá, alguém que tem um propósito, alguém que não tenta ser o outro, essa pessoa vive a vida com uma outra perspectiva, é, na verdade, é um sorriso ambulante. E de novo, não que não seja, não que a vida sempre seja confortável, porque a gente já provou que desconforto e simchá não são opostos. Viver feliz faz a gente ver o mundo com outras cores. Acompanhem só essa história verdadeira e pensem comigo qual seria a reação de cada um de nós durante a história. Michel ganhou o Tufilin quando fez Bar Mitzvah de um Soffert topíssimo, sabem que para comprar um Tufilin é igual o carro, tem Fusquinha, tem Rolls Royce, o carro chique que seja, Ferrari, não sei, então Tufilin também, tem modelos de Tufilin mais chiques e menos chiques. O principal do Tufilin não é só o que a gente vê fora, são as parachiotas, os pergaminhos como foram escritos dentro. O Soffert que escreve eles, o escriba, quanto capaz, quanto versado, quanta experiência, quanta alahá ele sabe, quanta irat shammai ele tem, tem muitas leis lá dentro. E de repente, para que o Tufilin seja casher, e de repente, esse Michael ganhou um Tufilin de um Soffert top, é o Lacrême do Lacrême, seis estrelas, Rolls Royce dos Tufilins. De repente, ele sempre tomava cuidado com o Tufilin dele, nunca deixava no sol, nunca colocava o Tufilin com o cabelo molhado porque se estraga o Tufilin, assim, o Tufilin dele era o xodó dele. De repente, Michael hoje tinha 85 anos de idade, ou seja, passaram-se 72 anos que ele fez Bar Mitzvah, 13 mais 72, 85. Matemática fácil. De repente, ele escutou que alguém pegou o Tufilin dele emprestado, um dia devolveu, estava mal enrolado, e falou, olha, eu sempre cuidei tão bem do meu Tufilin, não sei já como esse indivíduo usou meu Tufilin por um dia sem me pedir permissão, e ficou um pouco assim, no português, claro, noiado, e falou, olha, vamos mandar verificar. Mandou verificar, e o Sofer percebe que o Tufilin da mão e o Tufilin da cabeça em ambos faltava uma palavra, ou seja, o Tufilin não estava caché, era igual colocar, me permitam, uma melancia na cabeça e outra melancia na mão. Só que o indivíduo tinha 85 anos de idade, passaram 72 anos que ele nunca verificou o Tufilin, ou seja, ele nunca fez a mitzvah de Tufilin na vida. Na hora que eu escutei a história, eu parei um segundo e eu pensei comigo mesmo, qual seria a minha reação? Todo dia eu ir para o Betacneset, todo dia eu me esforçar, brahabaruhatado, são brahot em vão, coloquei lá, em vez de um Tufilin, coloquei um abacaxi, uma mexerica na cabeça e não valeu a mitzvah. O pessoal tenta sentir a frustração. Então o Sofer falou, como é que eu vou avisar esse senhor? Então foi para os amigos dele, na sinagoga, a senhora de idade, falou, aconteceu isso? Então falaram, vamos estar sentado um dia, você chega de leve, conta para ele, a gente já vai estar sentado, vamos tentar ver o que a gente faz. Chegou no Betacneset e o Sofer fingiu que passou por lá, falou, opa, senhor Michael, está aqui o Tufilin do senhor e tal, tudo ótimo, só faltou uma palavra e começou a falar e de repente teve um silêncio total na parte de Michael, como era de se entender. E o Sofer falou que o Tufilin dele estava, passou durante todos os anos, desde que ele comprou. Michael de repente começa a, levanta e começa, pega o amigo e começa a dançar na sinagoga. E aí o, o Sofer ficou um pouco confuso, falou, acho que ele não entendeu a mensagem e falou para ele, olha, meu querido, acho que você não entendeu o seu Tufilin, fico feliz, você sabe escutar os mensagens com carinho, mas ele não está válido, nunca esteve válido. Aí Michael olha para o Sofer e dança mais uma vez. Ele falou, coitado, o senhor de idade já deve estar um pouquinho com as coisas não funcionando de forma harmônica lá em cima no cérebro. Ele falou, peraí, eu entendi o que você me falou, disse Michael para o Sofer. falou o seguinte, olha, mas uma coisa eu quero te contar, sabe o que isso quer dizer? O Sofer fala, óbvio, disse para si mesmo que você não colocou o Tufilin. Michael vira e fala o seguinte, olha, isso quer dizer que se eu nunca tivesse checado o meu Tufilin, eu nunca teria colocado ele. Hoje, com 85 anos de idade, eu vou ter o mérito de poder colocar o Tufilin, mas algumas vezes durante a minha vida ainda. Isso não é uma razão para mim poder dançar, por isso que a gente vai dançar agora. Uau! Uma pessoa que vive feliz, Sameach, de verdade, entende o quadrado dele, qualquer situação ele vier ficar feliz. O indivíduo entendeu o que eu posso fazer agora. Cuidei do meu Tufilin, ele ficou para a sua, tá bom? Hashem me deu oportunidade, não é que ele está chateado comigo, ao contrário, Hashem me deu oportunidade daqui para frente poder colocar o Tufilin e quanto Hashem gosta da minha mitzvah de Tufilin que ele me deu essa oportunidade hoje. Isso é viver uma vida de simchá. Feliz. Satisfeito. Não está se gargalhando sempre porque quantas piadas do português a gente já pode encontrar engraçadas. Eu gostaria de terminar contando para vocês uma coisa muito importante que eu acho que tem muito a ver com simchá. Quando a gente vai fazer uma mitzvah, eu queria que escutassem isso com muito carinho. Antes de fazer uma mitzvah, levar os filhos para a escola, cozinhar para Shabbat, acender a velha de Shabbat, colocar o Tufilin, inuminhar, responder uma vez amém, yehê, shemirabá, se segurar uma vez de não olhar para alguém que está uma mulher mal vestida, se cuidar de não falar uma vez, uma, lachonará, ou não falar um palavrão. Pessoal, fiz questão de falar exemplos específicos. olha para cima e fala para Shem, dá um sorriso, só dá um sorriso para Shem. Por quê? Porque, meus queridos, quando a gente faz qualquer um destes exemplos, a Shem sorri para cada um de nós. Ah, mas depende a pessoa falar, mas eu não sou igual o Babassal, eu não sou igual o Rav Haim Kaniyevski, Zichroni Braha, eu não sou, mas peraí, por que precisa entrar esse mais? Pessoal, no século XXI, inquestionavelmente, cada pessoa que para o dia, para isso da Torá, para o dia para fazer tefilá com o Minyan, cada um no nível dele, o que ele faz? Pessoal, olha para cima um segundo, fala, uau, quanto a Shem está feliz comigo. Ah, mas isso não é gavá, não, isso é autoconhecimento, não é gavá, não é orgulho. Pessoal, vai fazer uma brahá, um copo d'água, Fala as palavras direito. Pessoal, quantas pessoas falam uma palavra direito e sabem o que estão falando? She'akol, tudo, Nihia, vezistibitvaro, pelas palavras de Hashem. Dá um sorriso para Hashem, porque Hashem está sorrindo para a gente. Quando a gente faz o meu mitzvah, ele, maiúsculo, sorrir para a gente, será que a gente consegue reconhecer isso? Isso tem que trazer simchá para a pessoa. Não, mas eu escutei, tem que ter mais tzadik, peraí, por que? Quando puder ficar mais tzadik, fica, se esforça, cresce, claro. Mas, meanwhile, cada mitzvah que a gente faz, pega uma mitzvah por dia, olha para cima, fala Hashem, sorriso, porque eu sei que você, maiúsculo, está sorrindo para mim. Então, óbvio, tem que ser recíproco, vou sorrir de volta para cada um barulho, de verdade, é algo impactante isso. Sabe que, Hashem, de fato, eu tenho certeza que gostaria de vir dar um abraço e um beijo na gente cada vez que ele vê a gente fazendo uma mitzvah. Homem e mulher, certeza, com todo respeito. Mas, não dá, porque a gente, se Hashem aparecer, a gente perde o livre-arbítrio. Ah, mas, Rabino, no mundo que a gente vive hoje, tantas coisas... Pessoal, quando alguém me fala isso, eu lembro de uma coisa. No Kadish, se fala, se fala as seguintes palavras, tradução do aramaico para o português, no mundo, a gente vai cientificar o nome de Hashem, de Gadal, e de Kadash, no comecinho do Kadish, no mundo que Hashem criou, de Berá, Berá, e de Criou, hirote, conforme a vontade dele. O mundo está assim, é a vontade de Hashem. Ah, mas o homem está certo, Hashem já sabia disso no mundo. Não que justifique os erros, mas, pessoal, olha o mundo com sorriso, não pensa mal do mundo, respeita a sua mitzvah, dá um sorriso para Hashem, porque Hashem está sorrindo para a gente quando a gente faz uma mitzvah. De verdade, pessoal, Hashem pudesse, deixaria aí. A gente vai ver, quando chegar a Geulá, em breve, a gente vai ver Hashem vindo e fazer um Abu Sakana para cada um de nós. Tal Mutorá, Tzdaká, grupos de Résed, grupos de estudo, pessoas que acordam mais cedo para estudar, à noite vão dormir para estudar. Pessoal, quando alguém vai para o Cris de manhã, imagina o mérito. Quando uma mãe cuida para o seu filho ter um Hinucho correto, imagina o mérito. Hashem sabe apreciar isso. A gente também precisa saber apreciar. Como? Antes de fazer uma mitzvah, escolhe por dia, dá um sorriso para Hashem e diga para si mesmo. Não precisa falar para os outros. Mas diga para si mesmo, por que eu estou sorrindo? Por que ele está sorrindo para mim? Eu preciso sorrir de volta para ele. Semana sorridente a cada um de nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto